O Mossoró tá no bar. Fiquei preocupado com essa cegueira dele com a Laísa. Rafa, o Mossoró já foi além do que ele podia e do que ele queria pra ajudar o meu pai. Se ele confia na Laísa, se ele acha que não foi ela que chamou a polícia, então vamos deixar ele pensar assim. Não sei, Diana. Não sei. Eu ainda acho que o Mossoró tem que se afastar da Laísa. Ela pode manipular o seu irmão Amanda do Iago. Esse cara é perigoso, Diana. E o Mossoró é um ferreira. Eu vou conversar com meu irmão. Você sabe se o Bernardo veio trabalhar? Veio. Veio sim. Encontrei com ele quando tava indo pro fórum. Ele disse que vai passar aqui mais tarde pra conversar contigo. Que ironia, né? Eu aqui, triste, preocupada com meu pai. O Bernardo deve tá feliz, achando que o assassino do filho dele tá preso. Eu queria ter vindo mais cedo, mas hoje o dia tá tumultuado. Imagina que a doutora Sabrina e um delegado do Rio, tal de Neto, tiveram lá no Armin? Pra quê? Pra saber da Priscila e do Paulão. Eu expliquei que minha relação com eles é nenhuma, né? Eu só pedi pra Priscila que ele emprego na escola pra você, mais nada. Ainda bem que aqueles dois não estão mais lá, né? O que o Dinaldo sofreu quando o Cicinho sumiu com medo dele não foi pouca coisa, não. Eu preciso fazer uma visita pra esse menino. Pois então, Arthur, me conta. Tá pronto pra outra? Ai, não briga com uma coisa dessas, Iago. Com o Gregório indo pro presídio, eu tô seguro. Acabou, Iago. Como assim? Acabou? A Diana veio aqui. Ela me pediu pra desistir de comprar o Aras Ferreira. Você não vai desistir. Eu acho que ele deve esquecer isso, Iago. O Gregório está preso, a Diana vai ter um filho do Arthur. É melhor ele esquecer o Gregório, o Aras e tocar a vida dele. Mas o combinado comigo era você, Edelfim. Era você destruir aquele maldito Aras. Mas eu não vou fazer isso. Você vai se arrepender, Arthur. Você tá me ameaçando, Iago. Sando, por que você tá falando assim? Porque seu pão foi estranho. Vou me arrepender. Por que eu vou me arrepender? Porque você vai tá traindo a mim, a sua mãe e a si próprio. Você vai tá defendendo o Gregório. Chito nenhum. Eu discordo também, Iago. E acho mesmo que Arthur tem que desistir de comprar as cearas. Quem vai comandar tudo agora é a Diana. Agora? Mas e depois? Ele pode ser absolvido no julgamento. Você sabe muito bem disso. Ah, Clarice. O perigo não passou, não. O Gregório pode dar cadeia, mandar o assassino da flecha matar o Arthur. Eu, você... Chegou. Para, para, para. Para de assustar minha mãe. Chega. Eu não quero mais viver com medo e nem quero que minha mãe continue vivendo assim. Eu sabia que a Diana ia acabar te dobrando. Eu sabia que ela ia fazer você se perder, Arthur. Não, a Diana não fez a cabeça do Arthur, não. A Diana não fez me perder. Ao contrário. A Diana fez eu me achar. Ela pediu pra você desistir de comprar o Aras, não pediu? Pediu, pediu sim. E também pediu pra eu pensar na possibilidade de você ser o assassino da flecha. Olha só. Você tá vendo, Clarice? Você tá vendo isso? Eu não mereço ouvir isso de você, Arthur. Tô chocado. Tô magoado. É, agora só repetir o que todo mundo já sabe. O Gregório disse que você confessou pra ele. Que o Javier também te acusou pelos crimes. Que você representa bem. Você passou por Ziga e até hoje ninguém sabe qual foi sua intenção. Que você sequestrou a minha mãe. Eu fiz isso por amor a Clarice e a você. Por nós que sofremos tanto nas mãos do Gregório. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso, gente. Calma, calma, Iago. O Arthur não falou isso pra te magoar. Ele foi sincero. Ele foi amigo. Não é pelo fato de eu e o Arthur concordarmos com a Diana na questão da venda do Aras. Não é por isso que eu e o Arthur concordamos com ela sobre você. Tanto eu quanto ele achamos que o assassino lógico é o Gregório. Fala pra ele, Arthur. Iago, eu quero que a Diana me perdoe. Eu quero ser feliz ao lado dela. Ter o meu filho e minha família. Pra eu ser um homem realizado. Pra eu ser um homem, como ela mesma disse. Eu não posso mais ser esse menininho. Maguado, zangado. Pra eu ser um homem realizado com ela. Eu desisto de tudo. Eu não quero mais comprar esse Aras. Eu não quero. Entendeu? E você desconfia? Passa pela sua cabeça que eu possa ser esse assassino da flecha? Não, Iago. Eu sei que foi o Gregório. Se eu desconfiasse, eu não terei nem conversando contigo. Só que eu separo as coisas. A Diana com o Aras e o Gregório. Mas você prometeu que ia me ajudar, Arthur. E eu? E o que o Gregório fez comigo? Ele convenceu meu pai a me internar. Mas, de certo modo, ele já pagou, Iago. Ele vai ser condenado. Vai passar o resto da vida na prisão. Pra mim é pouco. Iago, eu não posso te ajudar a comprar o Aras porque... Eu não posso te ajudar a destruir a Diana. Eu sinto muito. Eu não quero destruir a Diana. Eu sempre tive pena dela, coitada. Então, meu anjo, vamos viver em paz daqui pra frente. Tranquiliza também o seu coração. Esquece esse Aras. Eu vou tentar. A cara dele é tão assustado. Sempre tão sozinho. O Iago sempre foi um menino problemático, Arthur. Você é daqui muito magoado. Não foi minha intenção. Eu sei. Nós temos que ter paciência. E muito carinho com o Iago. Sabe que eu entendo ele? Essa vontade de se vingar. E dar o troco, consome cada pedaço da gente. Ele precisa de algo muito forte pra destruir esse desejo. Você não sabe quanto tempo eu esperei pra ouvir você falar isso. Pra você se livrar dessa mágoa com o Gregório. Imagina, mãe. É por isso que eu estou te dizendo. A gente precisa ter muita paciência. E muito amor com o Iago. Pena que é meio esquisito. Eu podia arrumar um amor pra vida dele. Coitado. Anos num hospício. Ele deve ter os motivos dele pra não querer ser tocado. Não conseguir amar uma mulher. Não pensar em ter uma família. Não é. Dá pena mesmo. Olha, eu não consigo pensar em outra coisa, mãe. Eu tô doido pra sair daqui e conversar com a Diana. Pois é. E o que você vai dizer pra Diana sobre o Iago? Que você continua acreditando nele? Eu não sei ainda, mãe. Mas... Por incrível que pareça... A única chance que eu tenho de me aproximar da Diana... É conversando sobre o Iago e o Gregório. Ela abriu essa portinha. Eu não vou fechar, não. Eu tô muito esperançosa. Eu acho que o Arthur vai desistir de comprar o Aras. Eu senti que eu já vi. Ele deve ter achado que você já perdoou a mãe, Diana. Não, Rafa. Eu fui clara. Não é fácil perdoar o que ele fez comigo. Também acho. Eu deixei tudo muito claro com ele. Que eu não posso ignorar o fato de que ele não vai se afastar do filho. Tudo que você tinha medo era isso, né, Diana? E o Arthur entrar na sua vida por causa do filho? Quando eu achava que ele era meu irmão. Realmente ia ser um inferno olhar pro Arthur, olhar pro meu filho e ver o incesto. Mas agora as coisas mudaram. Eu não vou mais sentir nojo de mim. Eu não vou ter medo de olhar o meu filho. É isso mesmo, Diana. Agora o importante é cuidar da sua gravidez. Ai, eu mal posso esperar. Criança dá uma alegria na casa. Eu vou buscar o suco. Só quero viver em paz, Rafa. Só isso. Em paz. E nós? Você desistiu de nós dois, Diana? De mim? Não, Rafa. Eu quero tentar. Eu quero tentar ser feliz. E você é um homem bom. Eu tenho um carinho enorme por você. Então vamos marcar a data do nosso casamento logo. Vamos. Não tem clima. Meu pai tá preso. Vamos esperar um pouco. Não, eu discordo, Diana. Não. Eu acho que a gente tinha que fazer isso antes dele ir pro presídio. Seria um alento pro seu pai também. Ver que a filha vai ficar bem, sabe? Rafa, eu não perdi a esperança. Vamos aguardar o julgamento. Eu queria muito, muito que meu pai estivesse presente no meu casamento. Eu queria entrar com ele na igreja. Mas se o problema é esse, eu posso conseguir uma permissão. Pra isso, você pode entrar com o seu pai. A gente pode casar. Vamos marcar a data. Vamos, Diana. Olha. O Arthur, ele estragou o nosso naivado com a permissão, com a benção do seu Gregório. Você vai encontrar sua paz, Diana. Viu? Então, o que você me diz? Vamos marcar a data. Vamos, Rafa. Moço, fala a verdade. Você chegou aqui transtornado. O que que aconteceu? Nada. Nada, Diana. Eu preciso falar com a Laís. Eu tenho que consertar uma coisa. Consertar o quê? É... É sobre o bar. O Iago quer que eu venda a minha parte. Vende. Faz isso. Você afasta desse sujeito. Mossoró, olha só. Eu sei que você ama esse bar, que é um dos seus sonhos se realizando. Mas esse cara é perigoso. Vende a sua parte. E aí começa um outro negócio. Diana. Eu não tô com cabeça pra conversar agora. Eu não amo a minha. O Mossoró não confronta o Iago. O Mossoró, ele é o assassino das flechas. Mas não vai lá. Onde uma coisa eu te garanto. Se for menino, não vai se chamar Mossoró. Diana podia estar esperando logo o Trigelos, né? Já pensou? Um monte de filho da mulher que você mais ama de uma vez só. Oh, minha filha, que bom. Quanto tempo que eu não vejo você assim, tão feliz, entusiasmado. Eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz. Só um instante. Alô? Alô? Clarice, sou eu, Diana. Diana? Desculpa te ligar, mas é que eu tô muito preocupada com o Mossoró. Ele foi até a casa de vocês pra falar com o Iago. O que que Diana quer, né? Espera. Clarice, eu tô com medo do Iago fazer alguma coisa contra o Mossoró. Ô, Diana, o Iago não é um bandido. É uma boa pessoa. Você não precisa ter medo. Ele não vai fazer nada com seu irmão. Por favor, Clarice. Eu sei que você e o Arthur não acreditam no meu pai. Mas eu tô com muito medo. Eu tô com medo do Iago fazer alguma coisa com o Mossoró, de acontecer alguma coisa com o meu irmão. Será que você pode ir lá? Desculpa, Clarice, por favor, mas eu tô muito nervosa. Calma, Diana. Você não pode ficar nervosa. Mas o que que tá acontecendo com a Diana? Eu vou no arminho agora. Mesmo achando uma bobagem esse seu medo. O Iago não é um assassino. Obrigada, Clarice. Eu te dou notícias, tá? Mas se acalma, Diana. Obrigada. Outro. Tchau. Ela quer proteger o Mossoró. Dá uma pena da Diana acreditar no Gregor? Ela acha que o Iago é o assassino das flechas. Mãe, eu também tenho pena, mas eu achei ótimo ela ter te ligado. Senão que ela tá confiando em nós dois. Confiando na sogrinha. Ah, tu, não exagera, não se ilude. Ela ligou porque estava apavorada com esse encontro Mossoró com Iago. Mas se ela não tivesse confiando em você, se ela não tivesse confiando mais em mim, ela não teria ligado pra gente pra pedir ajuda. Pra mim, né? Pra mim, porque eu tô aqui, né? Deixa eu ir logo, meu filho. Vai lá, vai lá, vai lá, sogrinha. Vai lá, vai lá. Yes. Diana, o Mossoró não corre risco nenhum em conversar com o Iago. Imagina, o máximo que vai acontecer é eles conversarem sobre negócios. Luciane, eu sei que você não concorda comigo, que você acha que meu pai é um assassino. Mas ele não é. Eu sei que ele não é. Eu morei com o Iago muito tempo, amiga. Ele teve uma infância super difícil, numa clínica psiquiátrica. Mas depois ele saiu, ele se recuperou, ele é uma pessoa boa. Mas é nisso que ele quer que vocês todos acreditem, que ele é um coitado, um injustiçado. Eu só espero que a Clarice chegue a tempo de evitar uma violência. Ai, meu Deus. Eu acho que você tá exagerando, tá bom? Mas vamos levar em consideração, fingir que o Iago é um assassino. Ele é. Tá. Mesmo assim, ele não faria mal nenhum contra o seu irmão. Ainda mais na casa dele, no Arminho. Ai, eu não sei não, Luciane. O Mossoró saiu daqui super abalado. Eu nunca vi o meu irmão daquele jeito. Eu acho que ele tá me escondendo em alguma coisa muito séria. Deixa que eu abro, Narice. Edu, o que você quer aqui? Ô, Diana, eu vim falar com você sobre o doping da Vitória. Mas é muita coragem que você vira até a minha casa, né, Edu? O que você fez foi macar Narice tanto. Diana, não fui eu quem mandou dopar a Vitória. Foi o Iago. O Iago. O Edu, você tem certeza do que você tá falando? Tenho certeza. Ele confessou na minha cara. Tá vendo, Luciane? É bem o estilo dele. Foi a mesma coisa que ele fez com o meu pai. Ele confessou ser o assassino do Felipe sem o menor pudor. Nossa, gente... Eu não vim aqui falar sobre o seu pai, Diana. Eu vim aqui só pra te avisar. Eu sei que vocês têm as imagens da cocheira da Vitória. E eu tô desconfiado que pode ter sido um dos dois seguranças do Iago quem aplicou a injeção nela. É, o Iago tem realmente dois seguranças. E eles são negros. O Pedro 1 e o Pedro 2. Foi um homem negro que dopou a Vitória. Isso faz total sentido. Mas a receita foi assinada por você, Edu. Você teve sim participação nisso. Não, eu posso te explicar exatamente o que aconteceu, Diana. Olha só, assim que o Nelito veio com essa cocheiração... Eu fui direto pra sala do Jorge. Muito obrigado em você, Edu. Muito obrigada por ter vindo aqui me contar. Edu, a gente morou na mesma casa que ele. O Iago era um bom treinador, honesto, gente. Isso aí, Luciane, era o Zig, né? O personagem que ele inventou. A Luciane não consegue acreditar que meu pai seja inocente. Aliás, quase ninguém, nem meu irmão. Será que ele não quis vingar a morte do Felipe, não? Não, Luciane, mas... Um erro não justifica o outro, né? Ele não podia ter dopado a Vitória. Meu pai não matou o Felipe, Luciane. É o Iago que tá por trás de tudo isso. Eu acho que você não deveria ter contado pro Bernardo, Edu. Agora ele vai contar pro Iago e você vai ser demitido. Tudo bem. Da outra vez eu me calei e deu no que deu, né? Não, mas Edu, se você quiser voltar a trabalhar aqui, pode vir. Ô, Gina. Obrigado. Claro que eu quero. Gina. Eu vou mostrar a gravação pro Mossoró. Ele conhece bem os Pedros. Eles viviam no bar com a Laísa. Eu acho que o Mossoró pode ajudar a gente a identificar se foi um dos Pedros que aplicou a injeção na Vitória.